Meus amores, tudo bom com vocês? Oi amor! Quem é que tá fazendo nove meses hoje? Meus amores, ó quem tá fazendo aniversário aqui, ó, nove meses. Mês-versário. Mês-versário? Ó quem tá fazendo mês-versário aqui, ó. Fala, fala oi. Fala, eu já tô virando mocinha. E ela tá com o bolinho aqui, ó, que a Anny fez pra ela. Olha só, gente. E olha quem é que tá aqui, ó. Aê! A Mariteles, o William. Olha ali, olha aquela gatona ali. Vem aqui, olha aqui. Olha que menina linda, olha gente. Olha lá. Vai precisar, ela quer ser youtuber, gente. Ah, oi. Meus amores, olha aqui. Olha o nosso mês-versário, gente. Olha o mês-versário, gente. Ó o bolo aqui. Aí pra ajudar, tem que ter uma pizza, né? Olha lá. Por que você tem as pizzas, gente? É bolo, né? Você quer deixar... Pizza vai com tudo, né? Eu tô de regime, gente. Eu só... Você vai comer o morango e o gófos. Ó, fala aqui. Desde quando vocês conheceram a gente, eu não sou um cara de regime? Eu sou fitness. Sou fitness. Eu tô com pouco. Hã? Só conversa. Só conversa, não com nada. Eu quero trabalhar com a Mariteles, daí você tá me entregando fazer bolo. Meus amores, agora aqui eu vou mostrar pra você. Olha essa pizza aqui. Olha a pizza que a Mariteles e o William trouxeram pra gente comer. Aí aqui tem uma coquinha, né? Que não pode faltar. Um suquinho. E aqui o bolo. O bolo da Anne. Gente, a Anne tá treinando fazer bolo assim, ó. Porque ela quer trabalhar junto com a Mari. Quer trabalhar junto com a Mari, Teles e o William. Tá contatado, Anne. Tá lindo. Tá lindo? Tá lindo. E o que vocês acharam, gente, do meu bolo? Gente, deixa aí no comentário o que vocês acharam do bolo da... Não, deixa aí a nota aí no comentário. O que vocês acharam do bolo da Anne? Eu vou dar uma rodadinha aqui, ó. Ó, isso. Uma giradinha. O que vocês acharam do bolo da Anne? Deixa aí no comentário. Olha que lindo. Eu achei bonito, gente. Olha só. Tá gostoso, né? Eu sou bonitinha. Tá uma delícia. Eu já sei que tá uma delícia. Parabéns, Anne. Você me surpreende a cada dia, Anne. Agora vamos comer, né, gente? Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Anadá, tudo. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer. Fala. Fala bem, filha. Dá um beijinho. Minha goitosa. Amor, te amo, amor. Te amo. Vamos comer, gente. Vamos comer. A tela tá reclamando. Vamos comer. Minha goitosa. 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 Tchau, tchau Meus amores, essa semana eu fiz uma faxina aqui no quarto da Laurinha E o que eu fiz, ó? Eu tirei tudo que tinha dentro do berço pra ela brincar dentro do berço E olha só o que eu descobri Meu amorzinho, já fica em pé rapidinho, né filha? Fala, eu não precisei nem treinar Gente, eu mal acabei de colocar ela lá Ela pegou e já ficou em pé sozinha Olha só Meu amor, e agora ela adora brincar lá dentro Gente, eu coloquei os brinquedos pra ela Coloquei a bonequinha dela, que ela adora aquela bonequinha ali E aí ela fica brincando Aí quando ela cansa, o que você tá fazendo? Você vai chupar e não pode chupar isso aí Não pode chupar isso aí Fala com isso, fala com isso E aí ela fica em pé, fica brincando Ela adorou aí, gente E aí tipo, que nem a gente comentou A gente não vai colocar ela aí pra dormir Mas aí pra brincar enquanto eu tô aqui no quarto Ela fica aí E ela gostou E ela adorou Eu dei uma organizada no guarda-roupa Tá tudo arrumadinho Oi, meus amores Tudo bom com vocês? Bom dia, gente Hoje é domingo Olha a felicidade Desde que essa é mamãe Gente, hoje é domingo E nós não vamos almoçar em casa, gente É, meu amor A gente vai sair agora A gente vai lá nos ingleses Na casa da família da Mari Meus amores, a família da Mari É a nossa família também A gente adora eles A gente adora ir lá na casa deles A gente adora Todo mundo da família dela Então a gente vamos lá Hoje, né, meu amorzinho Vamos lá passear Gente, a Laurinha tá no meu colo Por quê? O Reginaldo parou o carro Então eu peguei ela da cadeirinha Pra dar mamar pra ela E ele foi lá comprar um frango assado Na padaria, gente Ele foi lá comprar um frango Pra gente almoçar lá com eles Então eu aproveitei pra dar mamar pra esse bebê Vamos mamar? Vamos mamar? Você quer inserir a barriguinha pra você viajar? É, você quer mamar? É, meu amor Fala, pessoal Fala, eu vou mamar E depois eu vou dormir Fala, minha cadeirinha que tá ali Né? Minha gotosa Dá um beijo Manda um beijo, pessoal Fala, vamos passear Passear, passear Cadê o papai, filho? Cadê o papai que não vem logo Pra nós viajar? Pra nós ir passear Cadê o papai? Cadê o papai, filho? Cadê o papai que não vem logo Fala, vamos papai Vamos que eu quero passear Vamos que eu quero ir lá com a minha cadeirinha Pra brincar com a minha filhinha Gente, tudo aqui é a filhinha da Laurinha Mostra a filhinha Mostra Fala, gente Isso aqui é a minha filhinha Aí É, meu amor Tô filhinha E o frango? Já tá aqui E o frango, meu amor? A minha filhinha tá aqui Não sei se você vai conseguir chegar inteiro lá, né? Você não vai atacar o frango Se nós comer com a família da Mara, né? Eu não prometo, mãe Não prometo Pera aí, amor Que eu vou prender ela na cadeirinha Fala, meu filha, pra sua cadeirinha Ela quer ir sozinha, gente Pra cadeirinha dela Tá indo sozinha já pra cadeirinha Meus amores A mãe da Mari tá aqui Dá oi Tá ali o pai dela, o Reginaldo O irmão dela Ela assar e a Laurinha E, gente, a mãe dela tá fazendo um bolo Que se chama bolo seco Eu nunca tinha ouvido falar desse bolo Ela vai ensinar pra gente fazer esse bolo Ela mostrou mais ou menos ali como que ela faz Passa, passa Eu vou mostrar pra vocês Então, gente, ó Aqui tá os ingredientes O que você já colocou aqui? Eu botei duas Duas xícaras de farinha de trigo Uma xícara de açúcar Canela Botei uma xícara de aveia E o fermento em pó Uma colher de sopa E uma pitada de baunilha E muito amor Só E muito amor O ingrediente principal E aí, gente, é com fruto Ela vai colocar banana e maçã Banana e maçã E depois eu vou fazendo passo a passo pra vocês Ai, gente, eu nunca vi esse bolo, hein? Aí vocês vão ver Ó, gente, ela tá colocando ovo aqui agora Três ovos E eu vou pôr uma xícara de leite Uma xícara de leite E bato Só com garfo, né? Pra ser mais prático Bater só com garfo Gente, ela untou a forma só com margarina E ela vai fazer a montagem agora Vamos ver como que monto Porque eu também quero aprender Agora ela vai montar, gente Vou colocar aqueles ingredientes secos Que a gente falou pra vocês Aí vai intercalando As frutas Até que não Eu ponho a metade dessas frutas nessa camada E depois eu vou intercalando Com a castanha Hoje eu tô botando castanha, maçã e banana E uva passa E uva passa Meu Deus, só coisa ruim, gente Só light A gente põe aveia pra enganar o povo que é integral Põe uns pedacinhos de margarina e vamos de novo Mais uma camada Dos ingredientes secos É uma coisa muito rápida Um bolo integral Nunca vi esse tipo de bolo É bolo seco que não é um seco Que depois vai uvas e leite em cima Tu põe a fruta que você quiser também E aí, gente, por último Esses três ovos e uma xícara de leite Eu derramo por cima Olha, gente, que legal E deu E aí é só pra colocar pra assar Só pra colocar pra assar Eu vou confirmar com vocês quanto tempo é Mas eu acho que é uns 40 minutos 40 minutos A hora que ficar pronta A gente fala quantos minutos deu, né? Então, só colocar pra assar agora Agora só vou colocar pra assar Almoço, meus amores Olha só o que a mãe da Mari fez, gente Um arroz carreteiro O pai, na verdade foi o pai Ele tá falando aqui Foi ele que fez, gente Um arroz carreteiro, gente Olha a cara desse arroz Olha que delícia Aqui uma salada de tomate com ovo e milho E aqui o frango assado O famoso frango assado, gente Um acó com suco e tal Vamos só O frango assado é famoso O frango assado não tá mais Eu tô lá Com pó É, não pode Meus amores Vou te falar, gente Eu acho que eu vou ficar nessa casa aqui Não, eu vou morar aqui Vou morar aqui Porque, ó Além de ter a comida maravilhosa Gente, já almoçou faz tempo Já almoçou É um arroz carreteiro Carreteiro, né, amor? Eu comi só dois por hora Gente, olha o banquete aqui, ó Não, vira a câmera pra mostrar direito Vamos mostrar Meus amores Vou mostrar pra vocês o café da tarde E eu tô tomando uma coquinha Que, com gelo Que o Marcelo deu pra mim Um grande beijo pro Marcelo Que o Marcelo fica perguntando Reginaldo, você nunca me dá coração Você nunca me manda beijo Entendeu? Manda um beijo Um beijo, Marcelo Um beijo, Marcelo E é... Espera um pouquinho, segura aqui Essa aqui é minha mãe, gente Eu tô... Eu, mãe emprestada, eu Vou morar aqui agora Pode, pode O Marcelo vai morar lá em casa, tá? Ah, nossa E eu vou vir pra cá, tá? Olha o que a Anica, a Laurinha Pode Tá bom? Pode Porque eu vou falar Essa comida sua me conquistou, viu? Foi pela boca? Foi pela boca por tudo Gente, ela é um amor, gente É um amor É minha mãe É, minha mãe, é Que sua mãe, cara? Se liga Se liga Vai lá, olha no café da tarde Olha aqui, olha aqui Você parece comigo, ó Olha aqui, gente Deixa aí no comentário abaixo Aqui, ó Até o nariz, ó Fininho Minha mãe é igual Você não tem nada, cara Olha ali, ó Seca só Gente Quem lembra da receita Do bolo seco? Olha lá, o bolo seco Eu vou provar aqui pra vocês Não, aqui tem que provar eu, Anica Ah, você quer provar? É Desculpa, gente Desculpa Eu sou provador aqui desse canal Ó Meu Deus De seco não tem nada Ele é gostoso Nossa Olha o que gostoso É o legal Aqui, ó Gente, é uma delícia Gente, é gostoso, hein? Gente Pãozinho francês Pãozinho de queijo Ó, gente Pãozinho de queijo, gente Margarina Doce de leite Presunto mussarela Aqui Pãozinho de forma Com patezinho aqui Que a mãe da Mari fez Que tá uma delícia Que eu já provei, hein? Tem nata Tem geléia Tem o bolo seco Suco, coca Esse aqui é um café mais fraco Um café mais forte, gente Bora então Tomar café Tem o bolo seco Tem o bolo seco Tchau